Balotelli no Atlético Mineiro, é isso mesmo, Balotelli vai vir pro Galo, bom, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, entender essa possibilidade, o que aconteceu, o Galo negociou ou não com Balotelli, valores, tudo sobre isso e também vou dar a minha opinião se eu acho que o Balotelli é um bom nome ou não pro Galo em 2020. E também vamos falar sobre outros nomes que já foram pedidos pelo São Paulo e podem acabar pintando aí no time do Galo em 2020 de graça, de graça, sem custo, só salarinho e luvas, a gente vai falar sobre isso também no vídeo de hoje. Mas antes de começar eu vou te pedir, caso você não seja inscrito aqui no canal, cara, desce aqui, é só clicar no botãozinho inscrito e inscreva-se, a gente tá quase chegando nos 100 mil inscritos, falta pouco, conto muito com a tua colaboração e também deixa o teu like, o teu like é importantíssimo porque daí o YouTube entende que o vídeo é relevante, manda pra mais pessoas esse vídeo e mais pessoas vão falar sobre o Atlético Mineiro aqui no YouTube. Então deixa o teu like pra que mais pessoas possam vir aqui no vídeo e comentar e falar mais e mais e mais sobre o Galo e aqui tem muito vídeo sobre o Galo, tu não vai te arrepender de ser inscrito no canal. Feito isso, vamos ao Balotelli no Atlético Mineiro. Bom, vamos falar primeiro sobre o Balotelli, que é a grande informação, talvez, da semana envolvendo o Atlético, ou não. O Balotelli, a informação veio do João Vitor Xavier, da rádio Itatiaia, que sempre cobre bastante o Atlético Mineiro e traz boas informações. A informação é que o Galo conversou com o staff do jogador e com o jogador aí na última semana pra fechar um contrato que o Galo tava até avançando na negociação. Porém, o jogador ali aumentou a sua pedida salarial consideravelmente, no caso a informação é de 50%, ou seja, ele tinha uma pedida salarial, o Galo falou Ah, beleza, vamos conversar e aí ele pediu um aumento ali de 50% nessa pedida salarial dele e aí o Galo desistiu do negócio porque chegou num valor que assustou. O Galo viu que não tinha como cobrir aqueles valores e o Atlético Mineiro vem com uma gestão responsável, com sete câmeras, com investidores responsáveis. Então pensou que não era uma boa não investir um dinheiro tão grande assim no Balotelli. Vale lembrar que o Balotelli tá livre no mercado, ele tá num processo de rescisão contratual com o Breccia, né, do Breccia, da Itália, como queira. E vai ficar livre no mercado pra assinar com qualquer time, apenas por luvas, bonificações e o seu salário. Eu acho que vale a pena o esforço, eu acho que vale a pena o Atlético ir até o limite que ele acha saudável financeiramente. Eu acho que não pode extrapolar, isso é pra qualquer reforço. Mas eu acho que vale chegar no limite que dá pra chegar, porque é um jogador ainda jovem, Balotelli tem 29 anos de idade. Às vezes a gente fala do Balotelli, parece que o cara já tá velho, com 35, 36, mas não, ele tem 29, não tem nem 30 anos de idade ainda. Eu acho que ele tem futebol pra jogar no futebol brasileiro. Eu acho que os seus últimos anos, os últimos meses do futebol europeu na Itália foi atrapalhado por muitas questões. Eu acho que ele tava muito irritado, eu acho que não deve ser nem um pouco fácil tu sofrer racismo e ainda as pessoas te colocarem como polêmico, porque tu responde a esse tipo de injúria racial. Então eu acho que esse cara precisa sim de novos ares, precisa sim buscar coisas diferentes na carreira dele. E é um cara que além desse retorno esportivo que ele pode dar pro Galo, porque eu realmente acho que o Balotelli jogando no Atlético Mineiro, no time do São Paoli, com movimentação no ataque, ele é um cara que tem um posicionamento legal ali na frente, é um cara que bate bem na bola, é um cara que vai se aproveitar muito desse ataque móvel, vai sobrar no futebol brasileiro. Acho que o Balotelli tem condições de sobrar, é um cara que gosta do Brasil, né? É amigo do Dante, já foi lá na Bahia, então acho que vai se adaptar legal ao futebol brasileiro. E também tem o retorno de marketing. Eu acho que um dos jogadores que mais pode ter o retorno de marketing, de todos esses caras aí do futebol europeu que se fala que poderiam jogar no Brasil, um dos que mais poderia dar o retorno de marketing é o Balotelli, né? O Balotelli é uma marca. Eu acho que ajudaria bastante o Atlético Mineiro também nisso, acho que seria interessante. E eu acho que, pensando também no lado esportivo, bom, eu acho que o jogador daria um bom retorno pro Galo na volta do futebol brasileiro, né? Pra volta do campeonato brasileiro, pra assim dizer. Eu acho que o jogador ajudaria o Galo a ser mais competitivo no campeonato brasileiro, formaria um ataque ali com o Marrone e também com o Keno, que seria muito interessante e poderia dar um retorno muito forte e brigar ainda mais pelo título. E as informações que vêm da Itália é que o Balotelli pode pintar num time da América do Sul ou então da Ásia, que seriam os destinos favoritos ali do Balotelli. Fala-se bastante do Boca Juniors, que o Boca estaria interessado na contratação do jogador e também sempre do Flamengo, que já tentou o jogador algumas vezes e pode ser que tente de novo até agora. Até o momento eu acho que não vai tentar, porque tem um bom ataque formado. Talvez se um dos atacantes acabarem saindo, pode ser que o Flamengo tente novamente o Balotelli e também, quem sabe, o Vasco lá do Levenciano, mas pra agora o Vasco não tem condições. E agora falando um pouquinho aí sobre jogadores que podem pintar no Galo, além do Balotelli, vamos falar sobre jogadores que estão deixando o Santos. No caso, o Everson e o Sacha. Ambos jogadores pediram a rescisão contratual com o Santos, alegaram falta de pagamento e aí, se quiser entender um pouco mais, eu fiz um vídeo mais cedo falando sobre isso, clica no card e dá uma olhada. E cara, se esses caras realmente ficarem livres do mercado, tem uma chance bem grande deles acertarem com o Atlético Mineiro. Tem informações falando que o Galo tá conversando com os jogadores e tem informações falando que o Galo não tá conversando com os jogadores. Mas acho que a grande questão aqui é que o São Paoli já quer os dois jogadores, né? O goleiro, a gente tem informação que o Galo só vai tentar se aparecer um negócio de ocasião, que o Galo tá satisfeito com os goleiros e tenta convencer o São Paoli a trabalhar as características que ele quer nos goleiros que já estão no Atlético Mineiro. Porém, o negócio de ocasião é o Everson fora do Santos, né? O Everson de graça, aí é um negócio que a diretoria tem que pensar seriamente. Acho que é um cara que chegaria muito bem, chegaria pra brigar por titularidade no Atlético Mineiro. E também a questão do centroavante, né? O Sacha, livre no mercado de graça, é um cara que pode jogar como centroavante, pode jogar pelo lado de campo. E aí, Sacha, Marrone e Keno aí é um ataque de muita movimentação. Então, é algo que seria realmente parecido com o que o São Paoli conseguiu fazer com o Sacha, com o Marinho e com o Soteudo no Santos. Seria algo realmente mais interessante. Três jogadores com muita movimentação ali na frente. O Galo poderia ficar com um time de ataque bem interessante mesmo. O Everson tá com 29 anos de idade. A principal característica dele é jogar com os pés. E se ele for pro Galo, eu acho que ele vai ter grande chance de ser titular, porque o São Paoli vai dar oportunidade pra ele. E o Sacha chegaria com 28 anos. E poderia ter até um poder de revenda ainda considerável no Atlético Mineiro. Eu acho que essas duas contratações seriam do clube mesmo, sem investidor, o clube ir lá e tentar contratá-los. Porque já são jogadores com uma idade um pouquinho mais avançada, que até tem um poder de revenda interessante. Mas que eu acho que o clube poderia bancar ambas contratações ali, pagando o salário e conseguindo manter eles durante um bom período. Como eu falei, as informações até agora são conflitantes. Alguns falam que o Galo não tá conversando com os jogadores. Outros falam que o Galo tá de olho na situação e tá preparando uma investida em algum deles. Se acontecer alguma coisa a mais nas próximas semanas, a gente vai, nos próximos dias ou nas próximas horas, a gente vai voltar aqui e falar. Comenta aí embaixo o que tu acha sobre Everson, sobre Sacha, sobre Balotelli, contrataria, não contrataria. Tua opinião sempre é muito importante. Pega o link desse vídeo e manda, compartilha com os teus amigos, com todos os torcedores do Galo que tu conhece, porque daí chama mais gente e a gente chega ainda mais rápido no 100 mil inscritos. Conto contigo, hein? Pega o vídeo e compartilha com pelo menos um amigo pra ter mais gente. cada um compartilhar com um amigo e se inscrever. Aí a gente chega nos 100 mil inscritos logo, logo. Feito isso, até o próximo e tchau, tchau.